Hoje eu trouxe uma convidada especial, que é a Dona Val, que é a mãe do MC Kevin. Neste domingo, Dia das Mães, MC Daniel participou do Dança dos Famosos no Domingão do Rookie. O funkeiro acabou surpreendendo a todos com um lindo gesto em homenagem ao seu antigo amigo MC Kevin, que faleceu em 2021. Daniel convidou a mãe do cantor para participar do programa ao vivo. O MC não conteve as lágrimas ao fazer um pedido generoso para Luciano Huck. O cantor pediu para que ela ficasse junto com as outras mães durante sua apresentação. Aproveitar que é o Dia das Mães, hoje eu trouxe uma convidada especial, que é a Dona Val, que é a mãe do MC Kevin. Opa, Dona Val! Eu gostaria de perguntar assim... Gostaria de perguntar se o senhor não pode deixar ela sentar aqui do lado das outras mães. O senhor está no céu, eu sou seu irmão e eu convido a senhora para sentar com a mãe aqui. Quando eu desce aqui, por favor. E você era amigo do Kevin, muito. Vocês eram parceiros. Era, era, era meu irmãozão. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.